rapaziada olha só o tamanho do trinco que apareceu no meu para-brisa você é louco olha isso galera parece que alguma coisa bateu aqui ó palheira bem no local da palheira e se expandiu aqui ó até em cima não sei se dá pra ver olha o sol tá atrapalhando não vai dar pra ver direito mas tá tudo trincado então pessoal não sei dizer o que houve não sei dizer que aconteceu só sei que ó ele bateu alguma coisa ali do nada aí beleza tinha um trinquinho assim um trinquinho até aqui né só até aqui mais ou menos aí beleza no outro dia subiu até aqui aí hoje eu fui andar trincou foi tudo até em cima até que o sensor e apareceu esse outro trinco aqui do lado e ali também ó tem outro trinco então não sei dizer o que pode ter causado isso eu não bati nada eu não bati nada não sei eu liguei os lugares aqui que troca para brisa uns querem 1.700 outros 1.800 aí encontrei lá em São Mateus acho que adrenalina o nome da da empresa por 600 reais a vista 599 a vista colocado original né e com sensores e gravado o chassi mas do nada tô aqui no litoral norte de são paulo não sei se foi o calor não sei não sei tô no litoral norte vou ter que subir para são paulo com esse trinco aí porque aqui não dá pra trocar aqui é 1.700 reais aqui em caraguatatuba sem chance nenhuma aqui é muito caro cê é louco aí encontrei em São Mateus lá como eu falei por 600 reais beleza falou galera fica essa dica aí para quem quiser trocar para brisa não é fazer propaganda mas lá um preço em conta lá e o local lá é top o que eu vi pelo site aqui e os comentários das pessoas que trocou não se arrependeram eu acho que adrenalina vidros adrenalina vidros um negócio assim beleza falou um abraço aí quem já passou por isso deixa aí nos comentários aí se tiver conseguiu ver esse vídeo aí beleza falou galera tudo assim tchau 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 Obrigado.